Boa tarde galera, bora chegar, bora deixar o like, estamos ao vivo aqui direto do Vianas Vianas Bar, aqui em Sarandí, galera que foi chegando aí, fala pra mim Boa tarde galera, salve salve, chegando aqui, direto do Sarandí, Vianas Bar, palco dos jogos hoje Torneio de bolinho, galera, pessoal que foi chegando aí, fala pra mim como é que tá a áudio e imagem Domingão Chuvoso, Chuvoso e já estamos por aqui com transmissão ao vivo Palco dos jogos hoje, Vianas Bar, aqui em Sarandí Galerinha que foi chegando, chega pra cá, local aqui de fácil acesso Bom dia pra todos, boa tarde, pra quem não almoçou, vai almoçar, bom almoço Vianas Bar, palco dos jogos aí Rapaziada que foi chegando, já deixa o like, compartilha a live, se inscreva no canal Daqui a pouquinho tem Polaquim de Sarandí vs Rafael Bombadão Cadê você, cremosinho? Chega pra cá, cremosinho Porque você que tá fazendo em casa nessa hora, cremosinho Chega pra cá, cremosinho Pessoal, aqui tá no aquecimento Daqui a pouco começa o torneio Galera que quiser vir pro torneio, pessoal Pode vir que dá tempo Rapaziada, tá só, não aquece aí, ó Aí o Ceará, a galera tá por aqui Vamos chegar, vamos deixar o like Pegou a camisa lá, já não? Tá pegado, até um pouquinho Pega lá Hoje eu compro Rapaziada que foi chegando, é importante chegar, se inscrever e deixar o like Lembrando que hoje é torneio de bolinho Tem desafio hoje também do Polaquim de Sarandí vs Rafael Bombadão Estamos aqui no Vianas Barra e Sarandí Lembrando que dia 24, dia 24, dia 25 e 26 Estaremos aqui em Paranavaí, Arena do César Junto aí com o Maicon Teixeira de Freitas, viu, galera? Então, 24, 25 e 26 Próximo final de semana O palco dos jogos vai ser aqui em Paranavaí, viu? Rapaziada que foi chegando Já bora chegar, bora deixar o like, viu? Daqui a pouquinho tem Rafael Bombadão vs Polaquim de Sarandí Pessoal que foi chegando, fala pra mim como é que tá o áudio e imagem aí Meu amigo Wagner Farinha Boa tarde, obrigado pela companhia Como é que tá o áudio e imagem aí, pessoal? Tudo ok com o áudio e imagem? Hoje é torneio de bolinho, viu? Vianas Barra e Sarandí, palco dos jogos, viu? Por aqui, Polaquim de Sarandí Por aqui, Rafael Bombadão Por aqui também, Carmelo Obrigado Wagner, obrigado pela companhia, viu, galera? Pessoal que foi chegando Vamos deixar o like Que os jogos estão só começando, viu? Caeta Dias, bom dia Cadê o Paulo de Marialva? Chega pra cá, Paulo de Marialva Galera de Marialva, galera de Maringá Pai Sandu Vem pra cá que os jogos hoje Aqui no Vianas Barba Depois eu vou mandar um alô pro meu amigo lá do Paraná, lá de Baltimore Vai depois ir na casila Ah, legal E o Dona Izeta Obrigado Wagner, estamos juntos Ele assiste a sua live, né? Eu assisto, é verdade mesmo O Paraná, sabe quem é o Paraná, né? O Paraná, sim Lagueio Eu lembro que você tava filmando domingo passado, Wagner Domingo passado era reprisa É reprisa, né? É, ele falou que tava aí Acho que o outro lado Vai então, vai então Vai o que? Galera, nem quem quiser comprar um taco do canal Uma camisa, um boné Estamos aqui com o material pronto à entrega, viu, velho? Lembrando aí que próximo dia 24, 25, 26 Próximo final de semana Estaremos em Paranavaí junto com a Fera Mais com a Teixeira de Feitas, né? O pessoal que foi chegando é importante aí, rapazada Deixar o like e compartilhar a live Se não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, né? Não, não, não valeu Não, não, não valeu Demais Ele fez curso 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 Ele já tirava Eu posso que a outra Eu sou que eu tenho Não, não Eu posso ser Isso E aí cremosinho, bom dia, acordou? É, trabalhando, vim. Ué, você está de forma hoje, Antônio? Bom dia. Ô, Dema, cadê você, Dema? Vem pra cá, Dema, vem pra cá. Estamos aqui em Sarandí. Está junto aí com o Paulinho, Matacolada também. Torneio de bolinho hoje, viu, galera? Lembrando o pessoal que foi chegando. Chega pra cá já deixando like. Como é que sabe, meu amigo Márcio Ferreira. Estou em Manaus, curtindo a sua transmissão. Show, parabéns, galera de Manaus. Obrigado pela companhia, vim. Domingo chuvoso aqui no Paraná, vim. Estamos aqui na cidade de Sarandí, vim. Rapaziada, quem quiser vir rasgar os jogos, o jogo começa daqui a pouquinho, vim. Agradecer o apoio e parceria aí de SMS Ferramentaria, twsaneamento.com.br e clube da sinuca de Londrina. E aí, Camelo? Como que dê? Beleza? Hoje tem desafio do Polaquinho de Sarandí vs Rafael Bombadão. Então, rapaziada, chega, já curti na live. Salve, meu amigo Ivan Melo, galera de Londrina, hein? Salve, Paulo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Ivan. Galera de Londrina ligado aí. Torneio de bolinho aqui hoje de Sarandí. Pessoal que foi chegando, é importante chegar e deixar o like, vim. Por aqui a Fera Pantera Jogos, vim. Cachoeira da Sinuca, galera de Luanda, Paraná. Obrigado aí pela companhia, Cachoeira. Como é que tá os jogos aí em Luanda, Cachoeira? Seu Dorival tá por aqui, viu, Cachoeira. Ô, Dorival. Manda um abraço aqui pro Cachoeira. Alô, amigo Cachoeira aí. Um abraço aí pra você, pro Cabeça aí, pro Paulinho aí. Beleza, tamo aqui. Eu tenho entorneio de bolinho aqui. E eu e o Paulo, vamos lá. Olha o jogo aqui, né, Paulo? A gente vai dar moleza não, porque eu e o Paulo vai tentar levar o caneco aqui, viu. Falou, Cachoeira. Um abraço, tudo de bom. Semana que vem tô em Paranavaí, se Deus quiser aí. Nós vamos aí. Falou, um abraço. Vem pra cá, Cachoeira. Vem pra cá, Cachoeira. Marcos André, boa tarde. Sou de São Sebastião, da Grama. Abraço, tamo junto. Obrigado pela companhia, viu. As mesas aqui é duríssima, viu, galera? Obrigado pela companhia, Cachoeira. O Maicon vai tá em Paranavaí, dia 24, dia 25, 26. Próximo final de semana agora, Budema. Arena do César em Paranavaí, dia 24, 25, 26. Próximo final de semana, palco do jogo vai ser em Paranavaí, Budema. Os jogos aqui estão só começando, viu, galera? Embora chegar pra cá, vamos deixar o like, Estamos com transmissão ao vivo, o pessoal que foi chegando, portanto, chegar e deixar o like, né? Amigos da rede, E aí, mano. Eu tenho receita. Ei, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. É isso aí, velho, velho, velho. Obrigado. 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 Obrigado aí, Melé. Tamo junto, Melé. Chega pra cá, Melé. Tamo aqui no Vianas Bar, aqui em Sarandí. Viu, galera? Hoje a jogatina aqui vai ser infinita. Rapaziadinha, chega pra cá. Por aqui tá o Ceará. Por aqui também tá cola aqui em Sarandí. Sem quem faz quatro. Rapaziada, se quiser adquirir um produto no canal, tamo aqui com bonés, tamo aqui com camiseta. Tacos, rapaziada. Chega pra cá, que o Valgatina aqui é infinita. Cremozinho, se é der pra me matar, arruma no bolinho. Pode colocar o preço, que eu perdo o dinheiro com prazer, pro amigo. Né? Eu sei que você é o melhor de Sarandí, mas eu vou pro jogo. Bora? Bora. Tem boa, não? Tem. Tem. É, você tem. Tem. Aqui é quem faz quatro. Quem faz quatro, duzentos. Tem. Tem. Aqui é aquecimento, CPF. É 0,2. 0,2 de novo. 9,86. 7,9. 9,6. Qual o? É, você é bom ali, cara. Aí, pra isso aí, ó. O que é? O que é? De feito 40? É. É 50, né? É 50? 50. Defeito 40. É. O que é? O que é? O que é, você fez, eu deixo as 40. Não. Não, não sei. Aí, isso aí é 50. Não pode deixar as 40, cara. Vem. Todo bom. É. Qual que é o seu nome mesmo? Claudinho, Claudinho E o Rangel Rogel mata colada Foi 1x0, Rogel Quem faz 4, né? Ô, Johnny Chega pra cá, Johnny Chega pra cá Que o pessoal já tá na atividade aqui A mesinha aqui é durinha, viu, galera Aqui é quem faz 4, 100 reais Daqui a pouquinho tem pola aqui de Sarandi versus Rafael Prega o contrário Tchau Obrigado. Claudinho versus Rangel, de boné aí é o Rangel. Quem faz R$400,00 aquecimento para o torneio. Galerinha que foi chegando, chega para cá e deixa o like. Quem faz R$400,00 o jogo, os pau dois a dois, empata a parada. Galerinha que quiser vir para o torneio, pode vir que dá tempo, pessoal. O jogo está só no aquecimento. De boné ali é o Rangel, de bruxo é o Claudinho. Pessoal de Londrina, galera de Arapongas, Holândia, Maringá, Marialva, Paissandu. Chega para cá que a joga aqui hoje é infinita. Aqui a pouquinho o torneio de bolinho. Vamos ver, galera. Vamos ver, galera. Opa, Tera, dá um salve aqui pro nosso amigo Ivan Melo, galera de Londrina, tá ligado? Chega pra cá Ivan, chega pra cá Ivan Fala Ivan Melo, rapaz, tô aqui no meio das cobras aqui, o Paulo me trouxe aqui, arrastou aqui pra jogar um bolinho com a rapaziada aqui Um abraço, irmão, tamo junto É Ivan, Londrina ficou pequena pro Pantera Oi Ivan, depois se tiver um tempinho, manda uma piadinha no grupo aí, o grupo tá meio parado Londrina ficou pequena pro Pantera, Pantera ia buscar o jogo fora agora, viu Ivan Quase? Quase difícil de sentar Quem faz quatro, viu, quem faz quatro, cem reais Jogos aí ao vivo, galera Chega pra cá, deixa o like e compartilha a live Oferecimento aí Escote de papaguara, bolacha de motor, Vagbet, SMS ferramentaria, twsaneamento.com.br E Clube da Sinuca de Londrina Galera que estiver ligada aí Chega, compartilha a live e deixa o like O jogo tá só começando Que é quem faz quatro, viu, galera Bela bola do Claudinho Pifou aqui o Claudinho, viu Daqui a pouquinho tem Polo Aquinho Verso Rafael, viu, né Quem aqui é quem faz quatro Vinícius faria o torneio Hoje é de bolinho, viu, Vinícius Torneio de bolinho hoje Daqui a pouquinho aqui no Vianas Barra Em Sarandí, viu Daqui a pouquinho Vem o torneio, se a galera quiser vir Vem aqui da tela Três a três, viu, galera Quem faz quatro Quem faz quatro aí Cem reais Aquecimento que eu tornei Torneio e começa daqui a pouquinho A galerinha foi chegando E o Claudinho ali já estourou, viu Bora chegar, rapaziada Quem faz quatro tá aí Vai pra trancar a parada aí o Claudinho Bela bola ali Vai finalizar ali o Claudinho Juga aqui nos pau, viu, galera Vamos zerar aqui agora João Pacheco Salve, João Pacheco Obrigado aí pela companhia Toma junto aí Toma junto aí Toma junto aí Toma junto aí Deu branca aqui a bola do Claudinho 1x0 ali pro Rafael Levou o azar aqui O Claudinho Ô, Jones Bacana, hein, Jones Estamos ao vivo aí também Pelo Facebook, né, galera Estamos aqui no Vianas Baix Sarandi Palco dos Jogos Joguinho aí Joginho aí pra aquecer Pro torneio Quem faz quatro cem reais De boné aí é o Rangel Verso o Claudinho Olha onde parou a bola Do Rangel Olha onde parou a bola do Rangel Ali, ó Mesinha aqui é durinha, viu, galera Claudinho matar, empata a parada, né 3x3 2x0 3x3 3x2 3x3 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 2 a 0 pro Rangel, Vianas-Bassarani, palco do jogo. 3 a 0 pro Rangel. 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 Obrigado. 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 A dois a dois? Salve, meu amigo Nandão de Piracicaba. Obrigado pela companhia. Vamos chegar e deixar o live. Três a dois, você? Três a dois, João? Vamos chegar. Bora, chegamos. Queridas? O pessoal lá tá vindo, né? Eu surtei aí. Tô coiou e novinha, João. Quer tirar o filme? Deixa só o filme aqui. Tava, tava. Calma, né? Galera, torneio de bolinho hoje, hein? Vamos chegar, galera. Vamos chegar e vamos deixar o like, hein? A galera que foi chegando, estamos ao vivo, hein? E aí? Vamos lá. Vamos lá. O Margari tá jogando. Conhece Pantera? O famoso Pantera. O Margari tá jogando. Conhece Pantera? O famoso Pantera. Salve, meu amigo Melé Paulo. Pergunta pro Pantera. se ele ainda tá com a orelha dos pernas. Melé tá perguntando aqui, ó. Pergunta pro Pantera. Se ele ainda tá com a orelha. O que que é isso, Pantera? É o Melé tá perguntando. Respondeu aqui, ó. Tá na live aqui, ó. Fala, meu amigo Melé. Beleza? Já vai começar com essa resenha fraca sua, rapaz? Que pô... Como é que ele falou? Orelha das pernas. Ih, não é? É que tá muito frio. Tava muito frio. Tinha esquerda na orelha. Pedalo na orelha. Pedalo na orelha? Tomo tá aí, mano. Só pro Tomo. Tá na live aqui. Fala, Tomo, meu amigo. Vem pra cá rasgar o jogo, Tomo. Salão. Salão tá lotado. Deixa de história. Deixa de história. Vem pra cá. Pega o carro, põe na pista. Vem pra cá. Tem coragem, não. Vem pra cá, Tomo. Vem pra cá que vai começar daqui a pouco o torneio de bolinho, Tomo. Esse torneio é bom pra você, Tomo. Você gosta disso aí? Você estoura direto o bolinho motinho, ó. Vem pra cá se você tiver coragem. Galera aí de Açaí e galera de Londrina. Estamos aqui hoje em Sarandi, Paraná. Vianas Bar. Palco do Jogo, né? Arraná. Vamos lá. O que é isso? É isso? Vamos por aqui. Tem que ser socado. Isso não foi socado não. Não foi socado não. Não foi ser. Vem lá! Uma fortaleza do Valdeiro. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 ganha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? 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 O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O? O que é? O? O que é? 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 O? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O que é? O que é? O? O que é? O? O? O que é? O que é? O que é? O que é? O? 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 O que é? O? 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 O?